Foi muito bom, nós sentamos com os deputados de oposição, criamos uma estratégia de oposição, criamos um mecanismo de como cada deputado vai fazer a oposição a partir de fevereiro, criamos uma estratégia de comunicação com a assessoria de todos esses deputados, houve também uma promessa do senador Cid de recursos federais para aqueles municípios que são atendidos pelos deputados de oposição. Como o senador Cid sempre transfere recursos para os 224 municípios. E eu acredito que vai ser muito bom, pela primeira vez nós vamos ter uma oposição responsável, uma oposição com estrutura para fazer a oposição. E eu acho que quem ganha é o Estado do Piauí.